Como voltar ao coração? Imagino que você tenha visto por aí, em alguma parte, Love and Beloved. Este será o tema central do próximo evento na Montanha de Condor Blanco. Mas o que seria voltar ao coração? Amar e ser amado? Ficou em dúvida? Relaxa, Sir Javan Solar vai te explicar tim-tim por tim-tim. Em seu livro Mindset do Coração, ele comenta que o primeiro a fazer é amar a si mesmo, dizendo Ter amor próprio é viver com o coração aberto. Nasce de uma profunda aceitação e não de uma aceitação cega. Você pode mudar o que não gosta ou melhorar alguns aspectos para gerar uma melhor versão de si. Talvez neste momento isso possa parecer uma realidade distante para você. Mas logo verá que é possível. Viver com amor próprio requer aprender a ser grato. Agradecer todas as situações e pessoas que a vida lhe proporciona. Agradecer o que você tem e o que você não tem. Acostumar-se com a gratidão é a melhor maneira de abrir o coração de forma gradual. Agradeça cada dia, cada amanhecer, cada coisa que te acontece, as pequenas e as grandes coisas. Amar e proteger o nosso planeta. Acreditamos que só assim, através do amor, a construção de um novo mundo é possível. Por isso queremos te fazer um convite. Bora falar de amor?